Aterrado esquecimento Muito tempo eu fiquei Marcas que a vida me deixou Amigos que me abandonou Em Lodebar eu lamentei Não conseguia mais sonhar Não tinha forças pra lutar Mas meu nome foi lembrado Pelo rei eu fui chamado Mefibosete vai buscar Nas guerras não me abandone Pois sozinho não consigo chegar Nas pelejas não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Aterrado esquecimento Tu não ficarás em mão Creia já está chegando Tempo da exaltação Tu serás abençoado De ti Deus não se esqueceu Mas a ordem já foi dada E a festa preparada Vai buscar o fim do meu Nas guerras não me abandone Pois sozinho não consigo chegar Nas pelejas não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Nas pelejas não me deixe sozinho Nas canções vou te glorificar Nas canções vou te glorificar Nas canções As Mummy Agora eu a senção Nas pesco me deixo E Thanga Minha Minha